Sou eu Sou eu Renancio, CEDX, alegria no pagode Solta a voz e canta comigo, hein Oba! Não entra nessa, meu amigo Sorte a zona de perigo Vê se não dá sorte, tu asado Fica ligado no que eu digo Meu mano, fecha comigo De repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo furado Pra você ficar do lado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga, teu comportamento Tá ficando alterado Você pode botar tudo a perder Vê se segura a sua onda Nessa onda que tu anda Desanda, descamba e perde cartaz Não vale a pena se queimar Botou pouco, fica queimada Ainda tempo, vale a pena pensar Amigo, sorte, meu amigo Tô preocupado contigo Você não pode me decepcionar Porque Quando o bicho pegar Eu não vou dar tempo a correr E não adiantará Ajoelhou E tem que engançar Porque Quando o bicho pegar Quando o bicho pegar Não vai dar tempo a correr E não adiantará Ajoelhou E tem que engançar Quando o bicho pegar Não vai dar tempo a correr Sou eu E não adiantará Ajoelhou E tem que engançar Não para não, não para não Quando o bicho pegar Quando o bicho pegar Não vai dar tempo a correr Senhoras e senhores Diretamente guitarra Não vai dar tempo a correr Não vai dar tempo a correr Cadê a galera do Maris, tu tá aí? Cadê a galera do Maris, tu tá aí? Te dê carinho, amor Te dê carinho, amor Te dê carinho, amor Que é farda de compreensão Você me tem como réu O culpado e o ladrão Vocês cantam melhor do que eu, diga aí Todo mundo erra Todo mundo erra Todo mundo erra Gostouzinho? Balacinho? Não tenho nada perdido Também não tenho nada Eu fomei para agora Fomei para agora, amor Te dê carinho, amor A velocidade da luz Todo mundo erra Eu vou solitário e firme Onde a morte me aqueça Às vezes assim, de uma vez que Todo mundo erra Todo mundo erra sempre Todo mundo erra Não sei porquê, meu Deus Não sei porquê, meu Deus Não tenho nada perdido Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou Solta a mão e canta E na vida hoje Tem que aproveitar Por isso é que eu vou me mandar Por isso é que eu vou me mandar E na vida hoje Se me dessa vez o sinal Se me dessa vez o sinal Aproveita não, bem, só pra tu ver Que o nosso caso ia ser fatal Só depois Que tudo terminou Entendi Que não era amor Mas tudo que fizemos Num só momento Deixou de existir Entendi Que o fim foi o melhor pra mim Só se presenteiam Podia enxergar Esse bagote eu vou levar Esse bagote eu vou levar pro Ruf Saideira se mexer Nem percebi Canta aí, canta aí Que na vida hoje Tem que aproveitar Por isso é que eu não sei Se o amanhã te chegar Se me dessa menos um sinal Que na vida hoje Que na vida hoje Tem que aproveitar Por isso é que eu não sei Se o amanhã te chegar Se me der só menos um real Se me der um real Eu aproveito esse um real, tá? Que o nosso caso ia ser fatal Quem tá gostando, bate palma aí Ai, rapaziada Muita calma nessa hora É o seguinte Essa música que eu vou cantar aqui agora É pra aquela pessoa que inveja O seu relacionamento Que inveja a sua vida Que inveja tudo que você conquista A música que a gente vai cantar aqui agora É pra derrubar todos os inimigos Que vai de contra a nossa vida E pro inimigo cair por terra De onde ele estiver agora Vocês vão ter que cantar Ok, igreja? Amém? Amém, igreja? Então solta a voz que agora Assim o inimigo vai cair por terra Quer ver? Se liga Mas tem gente que não pode Não pode Ver ninguém feliz Sofre Sofre Gente que não pode Ver ninguém feliz E sofre Deixa essa gente pra lá Deixa essa gente pra lá Que briga de barriga E briga de barriga e mulher E briga de barriga e mulher Deixa 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 essa gente pra lá Que briga de barriga e mulher Quem gostou bate palma aí Essa é teu certeza que as meninas vão cantar comigo Por favor Mais um dia de janeiro No Rio de Janeiro Quando ela passou por mim Eu fiquei mais ligeiro No meio de tanto perfume Eu senti o seu cheiro Não escutei mais o cavalo Tanta e o pandeiro Meio na roda de samba Quando eu a vi Parecendo cena de filme E meu mundo parou Do nada aquela multidão Começou a sumir O samba virou burro Quando ela me beijou Solta a voz aí, vai! Toda maliciosa Gostosa Praiana Selva de malandra Vem ver meu caramá do Dervipi Vem ver na escola de samba Maliciosa Gostosa Praiana Selva de malandra Vem ver meu caramá do Recife Vem ver meu caramá do Dervipi Parecendo cena de filme E meu mundo parou Do nada aquela multidão Por gentileza Solta a voz e canta aí, vai! Oba! Toda maliciosa Gostosa Praiana selva de malandra Praiana selva de malandra Vem ver meu caramá do Dervipi Se eu subo nesse palco aqui Obrigado meu Deus Foi Deus que deu você pra mim Vem ver meu caramá do Dervipi Toda maliciosa Gostosa Praiana selva de malandra Vem ver meu caramá do Dervipi Atenção, atenção Minha comunidade Atravessa a União Rua Itamaracá Mangueira Campo do Lasca Joga a mãozinha pra cima Aí que eu quero ouvir vocês Na moral Eu quero sentir essa energia positiva Atenção Todos os homens presentes Esse recado vai especial Pra todos os homens presentes Essa música eu vou cantar aqui agora Eu acho que toda mulher Que tá do seu lado Precisa ouvir essa canção Quem tá casado Quem tá com amante Quem tá com namorada Quem tá com africante Quem quer paquerar agora Olha pra mulher que tá do seu lado E canta essa música pra ela Se você não souber cantar essa música Deixe que eu vou cantar por você Mas finge que é você Que tá cantando pra ela Olha pros olhos dela E canta pra ela assim Elas vão amar Canta assim É a minha de fé Minha preferida Eu caso com essa mulher Eu vou pra lá naima de Vaz Minha preferida Chama Chama Aquele mar azul bebê Nem falar disso Quero fazer dois, três com você Só imagina Eu por baixo e tu por cima Aquela adrenalina Você tô com essa mulher Toda possuída Maldivã Sou eu Renazinho Cdx Vamos lá Hoje eu acordei com o pé direito Desculpe agradecer por cada feito Olha onde estou Olha onde estou Deus é perfeito Eu sonhei com tudo isso aqui Eu sonhei com tudo isso aqui Eu sonhei com tudo isso aqui Vambora, Kavak e Pandeiro Canta aí Tô seguindo de cabeça em pé Eu quero tudo, mas não quero fazer Eu quero tudo, todo mundo sabe como é Eu quero tudo, todo mundo sabe como é Bate na palma Obrigado, meu Deus Turra foi sorte Foi minha fé, minha perseverança Minha determinação E minha correria de cada dia O bem ilumina o sorriso Também Por que dar o abrigo? Quem é traidor? Vou beber pra casa O mar não pode superar Quem tem fé Pra rezar de saber E ver que todo mundo sabe como é De ter o povo sabe como é Quando faz o bem Aí, rapaziada Eu quero cantar uma música aqui Eu vou tentar cantar Porque agora eu já perdi o controle de tudo, velho Eu tô muito emocionado hoje Essa é uma música minha Eu me preparei muito pra cantar essa música aqui Mas acho que eu não vou conseguir Porque é muita emoção Mas se vocês puderem Eu quero só registrar esse momento Por favor É Deus quem aponta É Deus quem me escolhe É Deus quem protege Do olho do amigo e do inimigo Não se prevalece É Deus quem guia o meu dia a dia Contra mim ninguém será É Deus quem aponta a estrela Que tem que brilhar Tudo que eu tenho Deus quem me deu A minha saúde O meu talento O meus amigos pra gente A minha morada A minha fé Bati na palma da mão Calma com o pandeiro Tudo que eu tenho Deus que me deu A minha saúde O meu talento Deus que me deu A minha morada Os meus amigos Deus que me deu A minha fé Deus que me deu Porque é muito mais que eu Tudo que eu tenho A minha saúde Deus que me deu O meu talento Deus que me deu Deus que me deu Deus que me deu A minha morada, Senhor Deus que me deu A minha fé Deixa a batida, eu quero cantar de novo Preste atenção na letra Eu fiz essa música No meio da semana Na madrugada Eu acordei do nada Na madrugada E aí veio essa letra toda Na minha cabeça É uma forma de gratidão Que eu tenho Por toda a minha família Todos os meus amigos Pelo meu talento A minha fé A minha perseverança A minha coragem De estar aqui hoje De fazer tudo isso aqui Por minha comunidade Isso aqui Não tem apoio de ninguém Não tem apoio político Não tem apoio de ninguém Isso aqui é uma realização minha Minha E de toda a minha equipe Obrigado meu Deus Obrigado toda a minha equipe Obrigado todos os meus músicos É Deus quem aponta É Deus quem me acolhe É Deus quem protege O olho do amigo e do inimigo Não se prevalece É Deus que é o meu guia Contra mim ninguém será É Deus quem aponta A estrela que tem que brilhar Tudo que eu tenho Deus que me deu A meus amigos Deus que me deu A minha saúde Meu Deus Deus que me deu Deus que me deu A minha morada Deus que me deu O meu carro também Foi Deus que me deu A minha fé Deus que me deu Porque é muito mais que eu Tudo que eu tenho Deus que me deu O meus amigos Deus que me deu O meu talento O meu talento Deus que me deu Deus que me deu A minha morada Deus que me deu A minha fé Deus que me deu Aí já vou embalar Nesse pagode aqui, ó